O ser humano é um ser político. Ou ele tem um lado, ou tem outro, ele é neutro. Mesmo assim, ele é político. Tudo que você faz resulta na política. Eu tenho dito para as pessoas que é importante as pessoas participarem. Porque, veja, se você tem um cidadão que ele acha que ninguém presta, que ninguém vale a pena, que tudo está errado, ele, quem sabe, seja a pessoa que está faltando. Então, ele deveria entrar na política, porque, quem sabe, ele é a pessoa decente, honesta, digna, que falta na política, é ele. Por isso que ele tem que participar da vida política do país. E é a primeira eleição que eu participo em que tem uma predominância da ignorância, da violência e da intolerância. Isso começou em 2018. Aliás, 2018 foi a primeira eleição que eu vi em todos esses meus anos de vida política em que a mentira prevaleceu sobre a verdade. Ou seja, começou a se repetir aqui o que tinha acontecido com a eleição do Trump nos Estados Unidos. Ou seja, o fake news. Até então, a gente nunca tinha ouvido falar em tal de fake news e, de repente, a fake news tomou conta da comunicação brasileira, tomou conta da campanha. Ou seja, e o presidente atual, ele foi eleito com base na mentira, governa com base na mentira e faz uma disputa com base na mentira. Ou seja, ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Se ele puder mentir dez vezes por dia, ele menta. Ele é um mentiroso compulsivo. Ele menta olhando na sua cara, sabendo que você sabe que é mentira, mas ele continua mentindo. Isso não existia no Brasil. As pessoas se respeitavam. Se as pessoas não se respeitassem, as pessoas respeitavam o eleitor. Coisa que esse cidadão não faz. Essa é a eleição mais importante que eu participei na vida. Porque o que está em jogo não é a disputa de dois homens. O que está em jogo não é a disputa de dois partidos. O que está em jogo é se a gente quer construir a democracia no nosso país ou a barbárie. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Ou seja, o nosso povo que vai votar, seja jovem, seja idoso, seja mulher, seja homem, ou seja, ele tem que saber que é o voto da vida dele. Ou ele está escolhendo a democracia, ou está escolhendo o início do nascimento de um governo fascista nesse país. Ou seja, porque se esse cidadão tiver a possibilidade de se reeleger, ele vai implantar o fascismo. Ou seja, ele é um cidadão que faz apologia das armas e não fala de livro. Exatamente. Ele faz apologia do ódio e não fala de cultura. Ou seja, ele não tem sintonia com nada que é bom. Me parece que ele é um ser humano do mal. O meu amigo Gushigen, que foi um deputado extraordinário japonês, fundador do PT, ele dizia, ô Lula, cada ser humano tem um diabinho escondido dentro dele. É só abrir a garrafa que um dia ele sai. E o Bolsonaro, ele despertou na sociedade brasileira uma coisa muito ruim, que é a intolerância. Eu fazia campanha contra o Fernando Henrique Cardoso, contra a Serra, contra o Alckmin. A gente tinha divergência, a gente brigava, a gente era duro um com o outro. Mas se a gente se encontrasse depois do debate, a gente era amigo, a gente não era inimigo. A gente era só adversário político. Não com esse cidadão que está na disputa, não tem meio termo. Hoje em dia está difícil ter diálogo. Ele é muito agressivo, todo mundo que não gosta dele, ele é agressivo, ele incentiva a agressividade. Vamos pegar o caso que você citou do ex-deputado Roberto Jefferson hoje. Ele teve a petulância de mandar o ministro da Justiça lá, para proteger quem? Um cidadão que tinha se recusado a se entregar para a Polícia Federal, que cumpria um mandado de um juiz. Ou seja, é um absurdo. É o fim. Então veja, o que está em jogo é a eleição mais importante, Calvê. Você disse bem, olha, ou o nosso povo cai na realidade e tem noção do que está acontecendo, ou esse país pode cair nas trevas com a reeleição de um homem que é negacionista. E mentiroso, veja uma coisa, ele está há quatro anos no governo, ele nunca deu aumento real para o salário mínimo. Ele não respeitou aposentado, não respeitou pensionista, não respeitou 30 milhões, 38 milhões de pessoas que ganham salário mínimo, dos quais 22 milhões de aposentados. E as pessoas com deficiência física que recebem o BPC, sabe? Essa gente não teve aumento real em todo esse tempo. Ele agora está chegando perto das eleições. Como eu tenho dito que nós dávamos aumento real? No meu governo era o seguinte, a gente repunha o poder aquisitivo com a inflação e a gente dava o crescimento do PIB nos últimos dois anos, sabe? Porque só tem sentido o PIB crescer se você distribuir a riqueza do crescimento do PIB. Então ele agora está prometendo aumentar o salário mínimo, coisa que ele não fez até agora. Pois é. Então ele, eu considero o orçamento secreto a excrescência da excrescência, sabe? da dominação do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. O orçamento é uma coisa que deve ser gerido pelo Poder Executivo, se bem que ele é mandado pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo, o Poder Legislativo faz arrumações, coloca emenda, faz manejo de dinheiro e volta para o Presidente da República, que é quem deve manobrar e manusear o orçamento. Eu nunca tinha visto, em todos os meus anos de política, em todos os anos de República, o Congresso Nacional presidir o Brasil. Ou seja, o Presidente Bolsonaro é um refém. Ele começou dizendo que ia mudar, que era a política velha. Hoje ele é o cara que, não conheço na história ninguém tão refém do Congresso Nacional quanto ele. DWρχ E nós, antes de PRI peel, que não conheço na história ninguém tão refém do Congresso Nacional quanto ele é uma declaração por digitar isso. Mas depois ele saia o sudahIII, que éi, eu neste político. Obrigado.